nossa animax é vida né cara não tem jeito cara você pega moto e já põe o pezão aqui ó é outra pegada cara o teu sensação que eu só consigo sentir na animax pode dar pcx pode dar sitcom pode dar xmax pode dar hd300 tudo que você imaginar só essa escuta pra mim um metro e oitenta e cinco que me dá essa satisfação e esse prazer aqui na ergonomia no ângulo de do assento aqui sabe a posição das pernas e sem falar cara que ela é um brinquedo né turma ela é um brinquedo um pouco pra dar mais uma voltinha mas galera eu vou filmar essa moto estou aqui em cima de uma animax apelidado como animax romero brito vocês vão entender vocês vão entender porque aqui seja olha aqui um as cores dela aqui né uma a proposta das cores mas a gente vai parar ali no lugarzinho da gente sempre para para filmar as motoca porque é algo assim surreal 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 cara animax é um brinquedo cara puta merda eu quero uma animax é um brinquedinho eu já volto com vocês aí segura fala jovens tudo bom olha quem tá aqui a animax romero brito vocês estão se perguntando já já tem um um monte de hater xingando quem que fez essa merda quem que fez eu tenho certeza que a galera não entende a proposta e começa a xingar sem saber do que se trata mas eu vou explicar para vocês aí passo a passo o que que é a proposta dessa moto quinha tá essa aqui é animax apelidada como romero brito para quem não sabe o que é romero brito vai no google tá vai no google joga lá romero brito é um artista plástico aí renomado no mundo que ele reside se não me engano estado nos estados unidos tá e a proposta da moto dado do projeto dele é sempre fazer um projeto de cores tá é esse cara é tão é tão pica né se é se o youtube no mim me cortar que é tão pica que ele já abriu o superbol que é um dos eventos mais vistos no mundo o cara já abriu o superbol que é o nfl lá da futebol americano tá só para você ter uma ideia aí o chumpega me faz um animax com a mesma proposta toda colorida e a galera já começa a retear dizendo que esse cara é doido fazer uma moto dessa para sair na rua galera isso aqui é uma animax vitrine essa é a paleta de cores da unic mas eu posso falar para você que a proposta de cores tem essa mas tem muito mais acontece que você não consegue pintar você vê que são pequenos pequenos quadrantes aqui ó que ele fez os desenhos para poder colocar o máximo possível não pode ser muito pequeno senão você não consegue projetar a cor que você gostaria de ter na sua na sua scooter mas também não pode ser muito grande senão você não consegue variar mais cores tá então essa foi a proposta que ele fez então quando você vem aqui e quer pintar sua motoca seja as rodas seja carenagem se ela inteira você tem aqui a paleta de cores direto na moto então com isso você consegue visualizar o que projeto que ficaria legal na sua moto como o chumpe é um caral docioso e visionário ele fez isso e eu amei teria uma se eu ganhar né não vou pintar minha moto dessa cor para porque para mim não combina eu ficar andando com essa moto mas se ele me desse ela agora eu usaria para o resto da vida tá não vou gastar meu dinheiro pintando com essas várias coisas mas se fosse dado eu andaria para o resto da vida eu tô falando com propriedade tá falando a real para vocês eu acabei de dar uma voltinha nela agora e meu galera ficar toda olhando você não tem ideia ela fica se perguntando o que que é isso cara e aí pessoal um dos um dos detalhes que muita gente acaba perguntando aí no documento que significa que cor é na legislação de trânsito você consegue ter a cor que você quer que não é original mas tem como tá no documento só que quando é várias cores você coloca no documento registra ela como fantasia tá aí vai vir lá é nmax anotar o par 160 cor fantasia a fantasia ela te proporciona uma 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 liberdade de ter a cor que você quer tanto uma cor única né uma monocor ou tem várias no caso que eu a proposta que ele fez aqui e aí você tá dentro da lei ninguém vai brigar com você ninguém vai ninguém vai levar sua motoca para para o pátio e é isso olha que projetinho diferenciado como eu falei você vem aqui fala Puta cara será que fica legal essa cor na minha moto será que fica legal essa cor na minha moto e cara a proposta que ele fez cara até que combinou muito assim tipo por mais que tem uma variedade de cor parece que fez é pique Romero Brito vocês vão ver aí joga aí eu vou ver se eu consigo colocar algum quadro do Romero Brito para vocês verem do que eu tô falando porque tá combinação aonde que você pode ver que ele repete cor tá vendo ó o verde com verde aqui porque não é só pintar de qualquer cor ele fez algo para realmente ficar um projetinho legal bom e eu pirei eu pirei você ver que em alguns pontos ó ele acaba ele acaba a repetindo a cor justamente para ficar uma coisa legal não ficar uma coisa aleatória tá aqui tem uma proposta né aqui é um cinza aqui é um cinza que é um prata esse verdinho que eu gostei para caramba olha que alça a alça aqui ó que legal ele fez a alça aqui acho que essa aqui é original não sei não tenho certeza se é original mas olha que esse rosa aí tem um preto aqui aí tem um verde musgo aqui as rodas são laranja mas o chumbo já falou que pretende mudar a cor das rodas porque essa animax ela tava branca e laranja e aí acabou ficando um próprio laranja nela mas acho que ele vai mudar para colocar uma de cada cor alguma coisa assim projetão o nick é meio que alto relevo cara o negócio é muito legal essa textura aqui que ele põe acredito que ele põe um adesivo e verniza depois não sei cara e cada sobressalto aqui das cores ele tem essa 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 ondulação zinha aqui tá vendo não sei se dá para enxergar tá vendo ó acho que dá para enxergar aqui ó vou focar tá vendo ó mas enfim top é sermax ele já tinha tá com mil e poucos km retrovisorzinho que as coisas já vendem aqui esse retrovisorzinho todo mundo pergunta o nome eu não sei o nome tá galera desse retrovisor mas ele vende aqui tá é para quem não sabe o endereço aqui é praça universo número 98 vila formosa e aí eu vou deixar um pouquinho para vocês aqui das cores para vocês verem tá como que tá a frente é tava laranja já é o o aro do farol já tava laranja já ele só manteve e eu gostei para caramba também achei que ficou legal embaixo aqui ó ele pinta aqui embaixo também ó que legal e aqui nos carinhagens embaixo ó ó e a moto tá 100% pintada essa aqui com gosto essa com um gosto essa lanterna que eu sempre falo ela vem branca né aqui aí ele dá um banho de vermelho pinta o ar aqui em cima e parece que é original que é muito bonito parece que é cara já veio assim mas é que na verdade a fábrica não pinta a lanterna toda de vermelho engraçado que a ex max ela é meia roçada a lanterna da ex max não tem nada de branco essa eu sei que vem aqui nas piscas ela vem branco tá a proposta ali da saída do cvt a saída de ar cvt para dar uma uma esportividade essa moto já tá com stage full tá dando para caramba aquele tem também aqui uma uma tampa que legal ele tem uma tampa aqui aqui do isso aqui acho que não vem nela ou vem que vem não sei cara acho que não vem acho que ele colocou não tenho certeza mas com certeza que deve ser o que deve ser invertido aqui também a lá invertido painel invertido ó aí fica escuro e as letras e as letras claras que a melhor proposta que eu acho que eu acho que fica linda demais com certeza deve ter de rl vamos ver deve ter de rl tá aqui ó e essa aqui é full personalizada full em cor e performance pneuzinho também esportivo são maiores os pneus também lanternas pintada olhinho de gato aqui pintado também que eu acho muito bonito esse aqui é laranja né original ela vem laranja e esse aqui vem top mas é isso turma n max romero brito espero que vocês tenham gostado aqui da proposta essa é a paleta de cores da da unic tem muito mais cores mas nesse projetinho achei que ficou muito legal espero que você curta aí deixa o like se inscreve no canal me siga no instagram arroba net house 13 siga o nick no instagram também arroba o nick é o nick aro é o nick aro e segue os caras que todo dia posta coisa nova postas o dia a dia da oficina a oficina fica lá em cima hoje tá um dia lindo vim correndo para filmar antes que eu perca oportunidade de ter exclusividade no canal aqui porque a galera vem quer filmar e eu gostaria de ser o primeiro justamente porque eu acho legal aqui a novidade beleza eu vou deixar um takezinho como eu sempre deixo a musiquinha no final e curte isso aí turma fiquem com deus até o próximo vídeo é nóis oi 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.